Queridos amigos e irmãos, uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Ontem, Páscoa, e esta semana toda é Páscoa. Ressuscitei, estou convosco para sempre. Assim Jesus diz para nós. Jesus, crucificado e ressuscitado, repete-nos hoje este jubiloso anúncio. É o anúncio da Páscoa. Acolhámo-lo com íntimo enlevo e gratidão. Ressuscitei e estou convosco para sempre. Nestas palavras, a Igreja reconhece a própria voz de Jesus, que ao ressurgir da morte, se dirige ao Pai, cheio de felicidade e de amor, exclamando, Meu Pai, eis-me aqui, ressuscitei, estou ainda convosco e estarei para sempre. O vosso Espírito nunca me abandonou. E assim podemos compreender de modo novo ainda outras expressões do Salmo. Se subir aos céus, lá vos encontro. Se descer aos infernos, igualmente. Nem sequer as trevas serão bastantes escuras para vós, e a noite será clara como o dia. Tanto faz a luz como as trevas. É verdade. Na solene vigília da Páscoa, as trevas tornam-se luz. A noite cede o passo ao dia que não conhece o caso. A morte e a ressurreição do Verbo de Deus encarnado é um acontecimento de amor insuperável. É a vitória do amor que nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Mudou o curso da história, infundindo um indelévio e renovado sentido e valor à vida do homem. Ressuscitei e estou convosco para sempre. Estas palavras convidam-nos a contemplar Cristo ressuscitado, fazendo-o ressoar no nosso coração a sua voz. Com o seu sacrifício redentor, Jesus de Nazaré tornou-nos filhos adotivos de Deus, de tal modo que agora também nós podemos inserir-nos no diálogo misterioso entre Ele e o Pai. Lembrámonos aqui daquilo que Ele disse um dia aos seus ouvintes, Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nesta perspectiva, sentimos que a afirmação dirigida hoje por Jesus ressuscitado ao Pai, estou convosco para sempre, como que por reflexo diz respeito também a nós, filhos de Deus e coerdeiros de Cristo, se sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Graças à morte e à ressurreição de Cristo, também nós hoje ressurgimos para uma vida nova e unindo a nossa voz à dEle, proclamamos que queremos ficar para sempre com Deus, nosso Pai infinitamente bom e misericordioso. Deste modo, entramos na profundidade do mistério pascal. O fato surpreendente da ressurreição de Jesus é essencialmente um acontecimento de amor. Amor do Pai, que entrega o Filho pela salvação do mundo. Amor do Filho que, por todos nós, se abandona à vontade do Pai. Amor do Espírito, que ressuscita Jesus dentre os mortos com o seu corpo transfigurado. E ainda, amor do Pai, que abraça de novo o Filho, envolvendo-o na sua glória. Amor do Filho que, pela força do Espírito, volta ao Pai, revestido da nossa humanidade transfigurada. A Páscoa é um apelo para nos convertermos ao amor. Vem um convite para vivermos recusando o ódio e o egoísmo e seguirmos docilmente as pegadas do Cordeiro imolado pela nossa salvação, imitando o Redentor manso e humilde de coração que é alívio para as nossas almas. Que ninguém feche o coração à onipotência deste amor que regime. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por todos. Ele é a nossa esperança, esperança verdadeira para todo o ser humano. A Páscoa, como fez outrora com os seus discípulos na Galileia, antes de voltar para o Pai, Jesus ressuscitado, envia-nos também por toda a terra como testemunhas da sua esperança e garante-nos, eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. Olhando para as chagas gloriosas do corpo do Senhor transfigurado, nós podemos compreender o sentido e o valor do sofrimento. Podemos suavizar as muitas feridas que continuam a ensanguentar a humanidade ainda em nossos dias. Nas suas chagas gloriosas, reconhecemos os sinais indeléveis da misericórdia infinita de Deus de que fala o profeta. Jesus é aquele que cura as feridas dos corações despedaçados, que defende os fracos e proclama a liberdade dos escravos, que consola todos os aflitos e concede-lhes o óleo da alegria em vez do hábito de luto, um cântico de louvor em vez de um coração triste. Se nos aberarmos dEle com humilde confiança, encontramos no Seu olhar a resposta ao anseio mais profundo do nosso coração. Conhecer Deus e contrair com Ele uma relação vital numa autêntica comunhão de amor. Imploremos a plenitude dos dons pascais pela intercessão de Maria, que depois de ter compartilhado os sofrimentos da paixão e crucificação do Seu Filho inocente, também experimentou a alegria inefável da Sua ressurreição. Associada à glória de Cristo, seja ela a proteger-nos e a guiar-nos pelo caminho de solidariedade fraterna e de paz. Tenham todos uma Santa Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto